Durante a tarde, um furto foi registrado em uma residência no centro da cidade de Rosário. No momento do furto, os moradores não estavam em casa. Depois da ação criminosa, o dono da residência chegou e gravou em um vídeo um aparelho celular mostrando o estado que a sua casa estava totalmente bagunçada, principalmente o seu quarto. A ação criminosa aconteceu nessa residência, na rua Câmara Lima, aqui no centro da cidade de Rosário. Após serem levados objetos pessoais, também foram furtados vários produtos de perfumaria. Nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com a vítima quando chegou em casa e viu que tudo estava fora do lugar e que também sentiu falta de alguns objetos. Foi o seguinte, hoje pela manhã cedo acordei lá em São Luís, meu cunhado me ligou que tinha arrombado lá em casa. E eu diretamente vim sair de lá, vim pra cá e cheguei, estava tudo espalhado, tudo bagunçado, sem nada, ninguém viu nada, ninguém falou nada, ninguém viu nada. E ficamos assim, só ajeitamos a casa, vim aqui, fiz o boletim de ocorrência e fomos pra casa, ajeitamos. E rapaz, deixa eu aparecer ou não, deixa que Deus vai dar um jeito aí pra nós. Pronto. Rapaz, Deus existe, viu? Deus existe e sempre a gente tem Deus no coração pronto e tem esperança de conseguir esperar. E muito obrigado a Jesus por tudo que conseguiu achar algumas coisas e graças a Deus o prejuízo foi grande. A polícia militar da cidade foi informada da ocorrência. Os policiais se dirigiram até o local onde, segundo informações, os produtos estavam. Após receberem as informações, os policiais militares se dirigiram até esta residência, uma casa abandonada, na mesma rua onde a residência foi furtada. Eles entraram aqui e então encontraram boa parte dos objetos que foram levados. O sargento Ramos, da Polícia Militar de Rosário, contou em detalhes sobre a ação policial. E o mais interessante nesse caso é que, sem gravação, não se sabe ao certo quem e quantos foram os criminosos da ação. Olha, por volta das 17 horas, a gente recebeu um informe no grupo de um dos policiais do batalhão, que chegou ao conhecimento dele que alguns produtos roubados, tendo em vista uma TV, estariam em uma casa abandonada na rua do Doutor Câmara Lima, conhecida ali como Rua da Palhosa. A gente, de imediato, repassei a guarnição na Força Tática, mas a mesma se encontrava também em uma outra ocorrência de furto também. E, assim que os mesmos solucionaram a ocorrência, eu pedi para o Cabo Vitor, o turista da guarnição, deslocar junto comigo do local. Chegando ao local, uma casa com um acesso um pouco complicado, a gente conseguiu romper a barreira lá do acesso e foram encontrados todos esses produtos que a gente está apresentando aqui agora, que teriam sido furtados ontem à noite, após indivíduos terem arrombado a casa do senhor João Batista, e de lá levar os produtos da sua residência, dentre eles produtos que sua esposa comercializa, os produtos da Natura e da Boticário. Todos os produtos, eles estavam espalhados no ambiente lá da residência, tendo em vista que a quantidade de mado no local era alta, facilitou com que eles tentassem esconder. Mas, como é de costume a gente vasculhar o ambiente todo, foi recuperado praticamente todo o material. Apenas uma das TVs que, segundo a vítima, foi furtada, não foi encontrada. Mas, praticamente 90% do material foi recuperado e agora está sendo apresentado aqui na DP. Os produtos roubados foram dois televisores, dois ventiladores, uma máquina de solda, uma balança, uma máquina de costura elétrica e vários produtos de perfumaria. Segundo a vítima, foi recuperada quase a metade do que foi furtado. Ainda faltam boa parte dos produtos de perfumaria, os dois ventiladores e também a outra TV. O caso agora está nas mãos da Polícia Civil da cidade, para tentar identificar e localizar quem realizou o furto na residência.